O Alô, o Chico, o Pézão, a seleção. É, com certeza, né? O Alô, o Chico, o Pézão, a seleção. Mas parabéns. Alô, Brasil, alô, Calcaia. Estamos aqui, diretamente do estádio Francisco José Cunha, o famoso Cunhão Calcaia. É, guardando aqui o início da partida entre Mulambo e 14 de junho de Piripiri. O time da Grete. Amistoso Internacional. É, Mulambo se preparando para o início da série Z. Agora, Chico Pézão chegando por aqui, ao lado aí de um amigo, um torcedor do Mulambo. Oi, Chico Pézão, uma palavrinha com a imprensa, Calcaia. É, com certeza, né? Obrigado a vocês da imprensa aí, né? Que estão acompanhando aí o Mulambo e também minha carreira. E eu estou à disposição, né? Para qualquer pergunta, graças a Deus. Chico Pézão, que mal lhe pergunte, quem é esse cidadão que está aí ao seu lado, hein, garoto? É, amigo meu, né? O Vicente. E eu estou trazendo o Vicente aqui, né, no jogo do Mulambo. Porque eu estou só seguindo umas orientações do professor da Chaga, graças a Deus. Peraí, peraí. Como assim? O que tem a ver trazer um colega seu aqui para dentro de campo, com esse tal de Vicente? E foi a orientação do professor da Chaga. Que malmota é essa, Chico Pézão? É, com certeza, né? O professor da Chaga disse para nós, né? Na partida passada, que nesse jogo de hoje, né? A gente tinha que ter uma partida aí com o Vicente. Então, é, por isso que eu trouxe o Vicente. Esse é o companheiro do futebol, um colega. Candidato a mascote de Fortaleza, Copa do Mundo 2014. Chico Pézão, é com você, Valdênis Santos. Oh, 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 Chico Pézão, é seleção. Oh, 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 Chico Pézão, é seleção.